Em Apucarana, no Paraná, uma idosa de 64 anos foi presa depois de matar um homem que tentou estuprar a neta dela. O vagabundo devia ter ficado esperto só pelo tamanho da ficha criminal da véia. A véia é o cão. Olha o estuprador, tomou na goiaba. Fernanda Batistela, conta. Pois é, Siqueira, no Paraná, uma avó foi presa por matar o homem que tentou estuprar a neta, uma adolescente de 13 anos. Esse caso aconteceu em Apucarana, região norte do estado. A mulher confessou o homicídio. Ela tem 64 anos e foi presa. O homem que morreu foi identificado como Eduardo César Barbosa Fernandes, de 35 anos. Ele foi amarrado, agredido e enforcado. Antes de ser conduzida à delegacia, a avó contou como tudo aconteceu. Ele invadiu o quarto dela. Ele tentou tampar a boca dela com a coberta. Aí ela falou pra ele que ia me gritar. Daí ele saiu, aí ela bateu no meu quarto, eu levantei, ela não conseguia falar e eu abracei ela. Eu acalmei ela, aí ela me contou. Eu falei, minha filha, você sabe quem é? Ela falou, sei. O Eduardo. Fiz o boletim e tudo, e daí eu falei pra polícia. Se vocês não prenderem ele antes, eu pego ele. Porque eu vou achar ele onde eu estiver e eu vou matar. E aí a hora que a senhora matou ele, a senhora ficou aqui também? Eu fiquei, tava filmada ali, eu puxando a corda e ele olhando pra mim. Eu falei, não adianta querer pedir perdão. Você vai morrer que você não vai tentar estrupar. Filha de ninguém. Esse aí não estrupa mais, esse aí não rouba construção, esse aí não rouba mais ninguém. A mulher não pode ter identidade divulgada para não identificar a neta, que até então estava sob sua guarda e é menor de idade. Ela disse que cometeu o crime porque acredita que o homem não ficaria preso pelo abuso. Ele ia ficar preso lá uma semana, ele ia sair e ia tentar fazer tudo de novo, entendeu? É uma limpeza pra sociedade. Além da avó, outras duas pessoas foram presas por suspeita de participação no crime. O namorado dela e a namorada de Eduardo. Ela permaneceu aqui no local, a gente teve a solicitação, chegamos aqui, ela estava no local. As três pessoas por hora presas, as três pessoas estavam aqui na residência. Então a gente, e o indivíduo morto também. Ela falou que conhecia ele, dava, cedia um banheiro aqui pra ele poder tomar banho, porque ele era um morador de rua também. A polícia informou que a avó, o namorado e o homem que foi morto acumulam juntos 45 passagens por diferentes tipos de crimes. O que morreu por tráfico e furto, a avó por furto e até violência doméstica. E o namorado dela, que já soma 22 boletins de ocorrência por roubo, receptação, porte ilegal de arma de fogo, entre outros crimes. A polícia civil do Paraná instaurou um inquérito para apurar o caso. Com imagens de Edilson Pereira, direto do Paraná, Fernanda Batistela, para o Alerta Nacional. Tem o nosso canal? Sim? Então não esquece de ativar o sininho, né, pra você receber atualizações de tudo que a gente faz. Aqui rola notícia, fofoca, história, mágica, porrada, títulos, colhação, facada, tudo que tu empresta, o que tu empresta também. Tá aqui no nosso canal. Tá aqui no nosso canal.